Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vídeo de hoje vamos falar sobre esse lançamento aqui, máscara facial com ácido glicólico de O Boticário desse ciclo de Alessandra. Ela não envelhece, né? Então quer dizer que o ativo é muito bom. E o que esse ácido glicólico faz na nossa pele? Ele ajuda na renovação celular da nossa pele. Então a nossa pele, ela demora em média, o normal, 28 dias pra se renovar. Então ele dá uma acelerada nisso e faz com que a pele fique mais nova, mais revigorada, com um aspecto mais natural. Ajuda na questão das linhas de expressão, rugas, o pessoal que tem acne aí, ele dá uma secada. Ajuda na questão da cicatrização dessas acnes. O ácido glicólico é a melhor coisa da vida depois de uma certa idade. E essa idade aí, gente, já começa seus 25 anos, tá? Então você não precisa estar com o maracujá pra poder começar a se cuidar, tá bom? Porque aí depois já não tem mais o que fazer, né? Então a gente tem que fazer uma ação preventiva na pele. Primeiro eu vou falar aqui sobre este produto maravilhoso, essa máscara aí que eles trouxeram. E depois vou falar como que eu faço o meu skincare até chegar a utilizar essa máscara. Então vamos ao que nos interessa. Ácido glicólico Máscara Facial Reset Noturno Botique. Renova, mas ilumina. O Boticário contém 40 gramas. Tecnologia Suíça. Ácido glicólico Máscara Facial Reset Noturna Botique promove uma esfoliação química suave, acelerando a renovação celular ao longo da noite. Sua forma recarrega a pele enquanto você dorme. Pele miçosa, radiante, hidratada e com aparência saudável na manhã seguinte. Textura gel all free adequada para todos os tipos de pele, inclusive as peles oleosas. E esse produto aqui, ele foi especialmente desenvolvido aí para recuperar a aparência saudável da nossa pele durante a noite e restaurar a luminosidade e minimizar as linhas de expressão. E qual a proposta da Botic com essa nova máscara aqui noturna? Uma é uma máscara noturna que não fica pegajosa. Vocês vão ver aí que ela é um gel, é como se fosse uma gelatina. Ela fica tipo como se fosse uma película. E o ácido glicólico, ele vai sendo liberado durante a noite, enquanto você está dormindo, durante aquelas 8 horas de sono. Então, ele não é aquela aplicação que você já aplica e já sente o ácido ali, meio que dando aquela pinicação, aquela ardência. Então, é uma máscara mais leve com ácido glicólico. Então, ele vai jogando o ácido glicólico na sua pele durante essas 8 horas. Ou seja, a sua pele está sendo tratada durante 8 horas que você está dormindo. Achei muito legal essa tecnologia nova que a Boticário trouxe aí com essa linha Botic com esse ácido glicólico maravilhoso, que é o meu queridinho, gente. Eu super recomendo para vocês. Uso durante a noite. E de dia, geralmente, eu faço o quê? A nossa amiga Vitamina C, ácido hialurônico e protetor solar. Eu gosto sempre de fazer os tratamentos com ácidos durante a noite. E de dia, eu gosto de dar uma tratada na pele com antioxidantes, hidratantes, que repõem a água da minha pele. E de noite, esses tratamentos mais potentes. E qual o modo de uso dessa máscara aqui? Utilize como último passo da sua rotina de cuidado facial e antes de dormir somente à noite. Aplique o produto sobre todo o rosto limpo com movimentos ascendentes para uma melhor absorção. E deixe agir pela noite. Pela manhã, lave o rosto e utilize o protetor solar FPS 30 ou maior. E o que você não deve fazer na aplicação deste produto. Isso é muito importante. Não aplicar nas pálpebras, nos cantos externos do nariz e na boca. E na pele irritada ou lesionada. E quais ativos aqui, que eu estava vendo aqui os ingredientes, que vocês sabem que eu sempre olho. Contém água, ácido glicólico, que eu já falei para vocês. Qual a importância do ácido glicólico na nossa pele. Também contém panthenol, que é muito bom para hidratar a pele, regenerar a pele. Temos aqui o ácido láctico, que é maravilhoso para a pele. E também o ácido hialurônico, aqui na formulação dessa máscara que eles lançaram. O ácido hialurônico é maravilhoso também para hidratação, para enchimento das linhas superficiais da nossa pele. Deixa a pele umectada. O ácido hialurônico é vida também, gente. Então, tem quatro ativos aqui muito bons. E todos os produtos da linha da Boutique, são cruelty free, vegano. E o vidro é reciclado, assim como os plásticos, produtos em plásticos também são reciclados. Vamos na utilização do produto. Olha aqui a máscara. Que maravilhosa, gente. Os dizeres em si, são os mesmos que estão na caixinha que eu mostrei aí para vocês. Dica, para quem está começando a utilizar este produto, o ácido glicólico, na sua pele, vocês comecem com dias alternados. Tipo assim, vou usar essa máscara segunda, quarta, sexta. Depois que a sua pele estiver mais adaptada ao ácido glicólico, aí sim você começa a utilizar todos os dias. Sempre, quando vocês forem utilizar qualquer produto, façam um teste primeiro aqui, ó. Numa área pequena do teu rosto. Esperem um dia para o outro para ver qual vai ser a reação da sua pele com o produto. E aí sim você começa a utilizar o produto. Ele é bem gostosinho de passar. Fazendo uma massagem. Já drenando aqui, né? Fazendo uma drenagem. Com o tempo, conforme você vai espalhando, ela vai ficando aí, tá vendo? Já passei aqui. Agora vamos esperar secar para a gente poder ir dormir que nem uma princesa linda, maravilhosa e acordar. Best! No dia seguinte. E vou mostrar para vocês minha pele no dia seguinte como eu acordei, tá bom? Depois desse skincare aqui. Pronto. Ó, eu já estou secando aqui. E aí eu sinto levemente, mas bem levemente, assim, quase nada, gente. Uma pinicação, mas muito pouco, tá? Nada demais. Mas porque eu já estou acostumada ao ativo. Pode ser que você que esteja começando a utilizar ele para essa renovação celular, para a pele nova vir aí, né? E dar aquela luminosidade na pele, você sinta. Mas se for uma coisa, assim, insuportável, ou se a sua pele começar a coçar, a ficar avermelhada demais, para de utilizar o produto. O correto é vocês consultarem o médico antes de começar a utilizar o produto. Então é isso, gente, ó. A pele ficou desse jeito. Maravilhosa. Com esse vício aí, ó. Aí fica essa película aqui. E agora eu vou dormir. E amanhã eu vou mostrar o resultado. Como a pele ficou. Dessa linha que eles lançaram aqui, do ácido glicólico, eles lançaram cinco produtos. E eu vou mostrar mais ou menos a rotina que eu estou fazendo e utilizando essa máscara. Então, como que eu faço? Primeiro, eu estou lavando o meu rosto com esse sabonete aqui, com ácido glicólico. Mas isso não quer dizer que você só vai conseguir fazer a rotina se você tiver que comprar a linha inteira. Não, gente. Pode ser com o sabonete que vocês utilizam normalmente no dia a dia de vocês, tá? Mas eu estou fazendo essa rotina porque eu tenho a linha completa. Então, lavei o meu rosto com essa geleia concentrada de limpeza facial. Depois, eu venho com um tônico ou água micelar. Mas o tônico que eu estou utilizando é a da linha, com ácido glicólico, solução desincrustante. E depois, eu venho com um hidratante. Sim, depois eu passo um hidratante pra umectar minha pele. Pra depois, sim, eu vim com a máscara com ácido glicólico. Então, desse jeito, a sua pele não fica tão sensibilizada. Pra você que está começando nesse mundo do skincare ou está começando a utilizar o ácido glicólico na sua rotina. Então, essa é uma dica bem legal. Sempre utilize um hidratante antes de aplicar qualquer ácido na sua pele. Porque aí a sua pele não fica tão sensibilizada ou irritada. Depois que eu utilizo o hidratante, que esse aqui é um lançamento também da linha da Boutique. O Panthenol e Niacinamida. Muito bom, um toque seco. Dá pra usar de dia e de noite esse hidratante. Ou, se não, com esse ácido hialurônico aqui. Que também é maravilhoso. Também uso de dia e de noite. Depois, se você gosta de cremes para a área dos olhos. Eu utilizo este aqui. Que também é da linha da Boutique. Que tem hialur e mais cafeína. Que ajuda aí na questão das olheiras. Aí, depois que tudo seca a área dos olhos. Aí, sim, eu venho com a máscara. Aplico ela. Espero ela secar uns 10, 15, 20 minutinhos. Depois, sim, aí eu vou dormir. E não fica pegajosa. Não gruda no travesseiro. Então, essas são as dicas de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se já gostou, já dá o like aí. E também já se inscreve nesse canal, hein, gente? Porque aqui, dá-lhe dica de skincare, né? Um canal já com mais de 230 vídeos, gente. Você está em noção? 3 milhões de visualizações. Então, demorou pra você se inscrever, né? Bom dia, gente. Acabei de acordar. Não liguem pra essa cara, né? Mas eu estou aqui pra mostrar o produto pra vocês. Apliquei a máscara ontem. Mostrei pra vocês aí no banheiro. E olha a pele. Como ela acorda. Que maravilhosa. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu dei aí, referente à máscara, como utilizar. A melhor maneira aí pra você poder ver um resultado bem legal na sua pele. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder as dicas que a gente traz aqui semanalmente de skincare, sim. E também me siga no Instagram, porque lá eu dou várias dicas de skincare, maquiagem, roupa, Netflix, dicas de casa, tudo que vocês imaginarem, gente. Espero vocês lá. Vou ficando por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.